1 ml de beca, 1 ml de dura, posso usar o ano inteiro? Quais os B.O.? Cara, não tem como determinar, por quê? Porque os colaterais são individualidade biológica Vai ter gente que vai ter, vai ter gente que não vai ter A sensibilidade ao éster é diferente de um indivíduo ao outro O que pode acontecer num ano ininterruptamente pra você? Um caminhão de problemas Tipo, hematócitos subir lá em cima O que é isso? Em outras palavras, o sangue fica mais grosso, mais espesso E aí fica difícil de bombear, pode produzir um infarto, um AVC Vai desregular seus colesteróis? Talvez muito gravemente Colesterol ruim sobe muito Colesterol bom cai bastante E isso pode colaborar com o infarto AVC? Pode Deu pra entender? Então assim, tem um monte de problema que pode acontecer Por fazer sem acompanhamento Sem orientação Se precisar, te orienta Só ir no link da Bill Tá? Mas, cuidado Não faça cegas A possibilidade de você ter problema é alta Responde a enquete aqui embaixo Tá? Não faça cegas